Despertar, levantar, se animar para o dia Já é bom eu começar a me equipar Não posso esquecer Fala aí galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Falsos Gamers E hoje galerinha, não tô dizendo pra vocês mais um vídeo de tutoriais Galerinha, eu mudei, né, aqui minha tela de fundo Que botei do GTA V, né E galera, o tutorial vai ser bem pequeno o vídeo Porque o tutorial é pequeno É sobre um negócio que é muito, muito chato Que dá em alguns celulares de algumas pessoas, né Que é, tipo, dos negócios da gente permitir Deixa eu ver qual é o nome mesmo É sobrepor Sobrepor, galera Bem, a gente vai em permitir Só que aparece um negócio pra gente ir nas configurações Mas a gente faz tudo que é possível E não acontece nada Eu já vi alguns tutoriais Bem... É... no YouTube Eu já vi alguns Que era pra desativar todos Vou até mostrar aqui pra vocês, ó Eu desativei alguns aplicativos meus, né Eu desativei alguns Mas eu tenho que habilitar esse Também esse daqui Porque eu acho que precisa Bem, eu desabilitei todos Deixei tudo no não Só que não deu certo Então... Aí que o tutorial começa, né Eu vou falar... Eu vou falar pra vocês Como se faz isso Bom... Primeiro vocês vão ter... Na verdade Vocês só vão ter que fazer uma coisa Desligar E ligar O celular de vocês, tá Porque é assim A gente pressiona o botão Vai em desligar Então a gente vai desligar todo o nosso celular Então é só pressionar no botão de ligar novamente Que... A gente vai conseguir Bem... Desfazer isso, né Porque é muito chato Sério, ó E eu até tinha reiniciado meu celular aqui E quase deu merda Quase deu Então, galera Toma muito cuidado com isso Que... Às vezes é bug mesmo Sei lá Então... Tchau, galera O vídeo vai ficando por aqui Fica com Deus que é a base de tudo E... Valô Até o outro episódio épico Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau